O Loco! Entrou uma skin na loja aqui, novo. Já daram essa skin? Comprei. Comprou? Bora usar ela. E aí? Fácil, 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 Fácil. É só um pouco... Eu acho que é só um pouco... E é só um pouco... É só um pouco... Vou você flex para o meu stream? Phil! Oh, yeah! Vá, joel man, Randy Savage! Let me ver os armários. Woo! Oh, dang! Oh, oh! Let's go! Easy claps, man. Ah, ele descreτίou, já é bem. Ux! E £¯ Frérê é muito. Tocave. Para Ele tava passando para tolerar. Valeu com aunque o City fanfare eu acho que venai a l predator. Eu não consegui vi as pessoas que soltaisam todos os dias. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. So much. Isso. win se morá. P Noticia. Chlevel de fundo. stuff. 10,000 bits. É. HOP. 10,000 bits!? ange teria dado mal. Até mesmo que carn ¡Claratia! Man, nada. Wow. I guess. Danza. Hoc. Sao- Hoc. Música morreu de queda o filho da fruta ah velho, nem pra morrer pra nós velho Nick, já dei 2 hs seguindo, me empolguei foi mal calma, mas tem relaxado aqui tem gordo pra mim? né Suck my juice, Smitty, I will not I want your record at now in solos come on that's a uh that's a poor thing for even asking hello, love that's my record in solos straight domination sensation this like, I don't know, this scoreboard is so buggy a little bit unlucky a little bit unlucky with the quad button I landed, jumped off the quad then I it's time for your main event of the evening of the evening whoo knock one got em clip it chat clip it clip it clip it clip it clip it I think I just had to put the purple skull trooper on you know sometimes that's all you gotta do is put on a certain skin you know sometimes that's all it takes yeah that's 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 you try I want to at least get to like 1.6, that's pretty Yeah, I played on 1.7 before I went to 2.0 My sense is lower too, mine's like 0.7, I mean, yeah Oh shit Escúchame, tenemos que conversar I hit them with cleaners I went to the restroom O que eu faço, s y' aika B-b-b-2 F-b-b-b-2 F-b-b-2 B-b-b-2 Vai tomar no cu, porra Vem aqui, seu filho da puta Mano Nossa Clipa essa porra Clipa isso Caralho Seu a ar Me ou não Não vou colocar um Vamos pegar a tonal Uh, não Não, não Eu sei o que é Seu filho da casa O 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 I already have three Está bom? Isso é gigante. E dois pontos grandes. Oh my god, I've been playing this game at all game long. I don't know what the word is. I think I'm dying. Oh no. Give me your clingers, I have three. My lips are just so dry. What? Violet. That's all. A minute! Oh, oh, oh! Flip that as well, bud.